Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje vou falar sobre as desculpas mais utilizadas pelos parceiros que traem. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Essa matéria eu li no Yahoo e eu achei bastante interessante, tá? Então eles fizeram aí uma pesquisa com pessoas que traem num site para traidores e aí eles perguntaram quais são as desculpas mais utilizadas tanto por homens quanto por mulheres. Então vamos lá descobrir. Só que antes de eu começar a falar as desculpas, é interessante você analisar sempre um contexto. Não é porque o seu boy ou a sua girl falou uma das coisas aqui que eu vou falar, que ele ou ela está te traindo. Então nesse caso o bom senso é fundamental e a gente sempre tem que tentar ver a questão de uma forma holística, analisar e observar o todo para chegar a uma conclusão. E ter o diálogo como base do relacionamento, né? Então é muito interessante você conversar com o seu parceiro, se você sentir que algo não está legal, que algo precisa ser mudado, você verbalizar isso para ele. Beleza? Vamos começar com a mulherada, né? As 10 principais desculpas que as mulheres usam. O que foi que você está rindo tanto, gata? Fala. Estou achando engraçado. Estou achando engraçado. Hoje minha mãe está super animada. Então, para as mulheres, ir para a academia. É uma das desculpas, né? Bem clássica. Sair com as amigas. Trabalhar até tarde no escritório. Hum, que desculpinha, hã? Socializar depois do trabalho. Aquele famigerado happy hour, né? Levar o cão para passear, gente. Ainda faz o cachorro ver toda a traição, né? Ai, se o cachorro falasse, né? Ai, compras. Mulherada curte muito comprar, né? Então, compras é aquela desculpa que pode ser muito utilizada. Visitar parentes. Encontrar a melhor amiga. E aí tem isso aí com as amigas, né? Parecido também. E fazer um tratamento de beleza. Não deixa de ser um tratamento de beleza, não é mesmo? Ai, ai, ai. E praticar esportes, tá? Agora vamos para os homens. Assistir futebol. E aí a gente pode até dizer também jogar futebol, né? Jogar golfe. Aqui no Brasil não é tão comum golfe. Porque essa pesquisa, na real, ela não foi feita aqui no Brasil, tá? Foi feita no site Illicit Encounters. Então, é um site gringo. Por isso que tem golfe. Mas eu substituiria por jogar futebol, que faz mais parte da nossa realidade. Trabalhar até tarde no escritório. E é interessante que tanto a mulher quanto o homem dão essa desculpa, né? De trabalhar. Socializar depois do trabalho, que é uma desculpa também que a mulherada dá. Sair com os amigos. Levar o cão para passear, que é algo que também acontece com a mulherada, né? Eu acredito que essa questão de levar o cachorro para passear é uma desculpa. Até que ninguém vai imaginar, né? Vamos supor, você chega no seu parceiro, você pega o seu cachorro e vai dar uma volta com o seu cachorro. Quem iria imaginar que você vai estar traindo? Porque, sei lá, né? Essa do levar o cachorro para passear eu acho que é uma das melhores aqui de todas, né? Porque eu não imaginaria que a pessoa estivesse me traindo com o cachorro do lado. Levando o nosso doguinho para a perdição ainda. O crime. Muito triste. Ir para a academia, praticar esportes, encontrar o melhor amigo e visitar parentes. É engraçado que os dois têm mais ou menos as mesmas desculpas. Até porque hoje as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho, então dá para utilizar essa questão de fazer uma social, um happy hour. E o esporte também aparece nos dois, né? Tem uma pesquisa que fala que casais que se exercitam juntos permanecem juntos. Então, na próxima vez que o seu esposo falar que vai, sei lá, ir para a academia, você fala que eu vou com você. Boa, né? Eu vou com você, meu amor. Vamos malhar juntos. Quero ver ele trair. Aliás, gente, traição, vocês já sabem a minha opinião, né? Não é algo interessante, né? O relacionamento não está legal, está faltando alguma coisa, o diálogo é fundamental. Tem que colocar as cartas na mesa mesmo, falar o que precisa ser melhorado. Trair é golpe baixo demais. E, de novo, antes de levantar suspeitas, né? Converse com o seu parceiro, não tome nenhuma atitude precipitada, né? Porque é muito grave isso, né, gente? Então, eu coloquei essa lista aqui, mas sempre analise de uma forma mais minuciosa. E você aí de casa? O que você achou sobre isso? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Um clique em você, se você está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!